Aí, como é que o cara pega um caranguejo aí, galera? Cachimela. Não, vai pegar com a mão. Com a mão, vamos lá. Aí, ó. Caranguejo aí, ó. Caranguejo aí, ó. Pega o caranguejo, rapaz. Deixa de ser fresco, deixa de ser mole. Você não vem pegar. Pega aí pra galera ver que você quer macho mesmo. Não. Mostra que é homem, rapaz. Que homem. Rapaz. Eu tô com medo de um negocinho pequeno. Não chega nem a cortar o couro. Não chega não. Pega o caranguejo, rapaz. Aí, ó. Aí que é macho mesmo. Aí, ó. Aí que é macho. Aí, ó. Caranguejo aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Quer ver? É o siri? Não, é caranguejo. Caranguejo? Solta ele aí, solta ele aí agora na pedra aí. Rapaz, depois de duas horas pra pegar o negócio, eu pensei que quer que eu solte. Oxe, ele vai ter que soltar na natureza. Mas aqui se botar numa balança industrial, cara, ela quebra. Tem que botar ele na natureza de volta aí, cara. Solta ele aí. Solta ele aí na panela. Solta ele aí, solta ele aí em cima da... Solta ele aí. Aí, ó. Aí, ó. Caranguejinho aí, ó. O fio dele tava fazendo um buzinho. O cara não sabe pegar um caranguejo? O caranguejo se pega assim, boy. Como é que se pega um caranguejo? O caranguejo se pega assim, ó. Se pega um caranguejo assim. Vem cá. Vem cá, né? Eu tô indo. Vem cá, meu filho. Deixa ele pegar no dedo, porra. Não é uma coisa, não. Tá arrumado, hein, cara? Como é que se pega um caranguejo? Vem cá, vem cá. Vem cá. Se pega um caranguejo assim, ó. Se pega um caranguejo assim, ó. Assim. Assim. Se pega um caranguejo assim? Assim. Depois, dois mil anos depois. É assim que se pega um caranguejo. Hã? Dois mil anos depois. Aí sim. Agora eu vou dar cem conto pra você deixar ele morder na ponta da língua. Cem. Agora. Rapaz, apesar que eu não tô precisando desse dinheiro, cara. Pode ficar. Quer os cem conto, eu dou agora. Pra você morder na ponta da língua aí. Não, me deu isso, não. Bota a língua pra fora. Bota a língua pra fora pra ele dar uma pregadinha. Sem conto. Agora, ao vivo e a cores. Dia de hoje não corta não. Tem que seguir ele amanhã. Pra você ver. Não corta aí. Ah, rapaz. Chega bacana, hein. E agora é seu máximo. Eu vou dar um beijo no caranguejo, ó. Ah, dona. Tapa a língua, pô, né? Caralho. Isso aqui é um caranguejo topado. Isso aqui é um caranguejo. Isso aí é o quê, rapaz? Aí. De volta à natureza, ó. Esse habitat natural, galera. Aí, ó. Dá um pouquinho pra ele. E aí? É um habitat natural. Caranguejinho, hein? Galera, já se inscreve no canal aí. Deixa o seu like aí. Ative as notificações aí. O sininho. Vai ter vídeos novos aí. Pra vocês aí, ó. Caranguejo aí. Bacana. Coisa bacana mesmo pra vocês aí, galera. Olha. Veja que imagens bacanas aqui, ó. Eu tenho pra vocês aí, ó. Na beira da praia aqui, ó. Coisa bacana aqui, ó. Olha. Olha. Coisa linda mesmo aí, é. Aí, ó. Tchau. Tchau. Obrigado.